O GR Grupo reuniu convidados para celebrar os 20 anos de sucesso da sua empresa. A festa, luxuosamente organizada, aconteceu lá no Barretos Country. O mestre de cerimônia foi nada mais, nada menos que o ator Murilo Rosa. E o cantor Leonardo fez um pocket show do seu mais recente trabalho, Canto, Bebo, Choro. Acompanhe comigo! O GR Grupo completa 20 anos de atuação no mercado de turismo e mais no mercado de construção. Como é que a gente fala isso? Vocês são a única empresa que trabalham desde o princípio, na venda do compartilhado, até a entrega e administração. Gustavo, parabéns pelos 20 anos e me conta da empresa. Hoje é uma noite memorável. 20 anos no Brasil, onde um país onde nós temos dificuldade de previsibilidade, de fazer uma programação de médio e longo prazo. Então, empreender no nosso país é uma coisa que não é fácil. Mas nós temos esse espírito jovem, esse espírito de empreendedorismo, que aprendemos sempre com o nosso pai, que está sempre também à frente da empresa, juntamente conosco. E nesses 20 anos a gente vem construindo uma história baseada em honestidade, em felicidade, em alegria, em proporcionar felicidade às famílias, às pessoas, uma vez que somos uma empresa familiar. Então, estamos muito felizes nessa época de poder comemorar. Como você disse, hoje nós temos uma coisa única no mercado, que é de ter o início de toda a construção do sonho, do polo, onde que vai ser o local, o destino turístico, potencializar isso. Até depois, finalizar na entrega do produto e com a administração hoteleira, entregando aquele produto que nós prometemos. Então, nós temos várias empresas, hoje nós vamos estar apresentando a todo o mercado essas empresas do Grupo GR, que estão debaixo desse guarda-chuva, com o novo branding que nós fizemos, para poder dar direcionamento a cada uma das empresas, dos setores que nós atuamos. E sempre com muita alegria, muita gratidão a Deus, com muito trabalho, árduo, muita luta. Então, é realmente um prazer nós estarmos aqui nessa noite comemorando esses 20 anos. O fato de vocês estarem sempre ali, desde o princípio com o investidor, desde o princípio da construção até a entrega de administração, é o que dá credibilidade ao grupo, correto? Além de, claro, ser uma empresa familiar, o que já causa simpatia. E a credibilidade é esse trabalho. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Uma vez que nós estamos ligados, aqueles que investem em nós, que nos conhecem do início até o fim, isso traz muita credibilidade, segurança, estamos juntos no projeto. Então, isso é algo muito bom. Nesses 20 anos, construímos vários resorts de lazer e também atrações turísticas, parques temáticos, no estado de Goiás, em Caldas Novas e Rio Quente, que é o nosso berço, o nosso início, o berço das águas termais no país. E depois, em Olímpia, que também tem sido espetacular, temos o maior complexo hoteleiro do Brasil lá, o Royal Hotels, com 960 apartamentos, anexo ao Termas Laranjais, que também é o terceiro parque aquático maior do estado do mundo. E aqui em Barretos, completando esse polo turístico, com o Barretos Country, com o Termas, com o parque, com convenções, com a rede hoteleira, com o Multidestinos, o Fracionado. E em Gramado, com os vários projetos que nós temos lá, naquela belíssima cidade, com água termal, com o Parque de Neve, com todos os nossos parceiros. Então, realmente, inauguramos agora recentemente o maior resort da Serra Gaúcha, o Gramado Termas Resort, associado à Winda, que vai ser a administradora, que é a maior administradora hoteleira do mundo. Então, temos feito várias parcerias duradouras, parcerias sólidas, com pessoas sérias, o que traz muita credibilidade ao mercado. Então, obrigada, Gustavo, e parabéns. Muito obrigado, Malu, obrigado por estar aqui prestigiando a nossa festa, curtam aí bastante. Bom, se tem uma coisa que eu acho super bacana, que sempre que eu vejo, as minhas filhas moram longe, sempre que eu vejo uma família que está juntas, trabalhando juntas, eu tiro o meu chapéu, tiro o meu chapéu para você, para a sua esposa, para ter esses meninos bonitos aí com as noras, os netos, todo mundo trabalhando na empresa. Que orgulho, né, Silvio? É um orgulho grande demais para mim, é uma realização muito grande, e quando tantos tentam e não conseguem. Então, eu entendo que eu sou muito abençoado por isso, que eu tenho quatro filhos maravilhosos, que me acompanham e que levam avante o meu projeto, um projeto de vida, um projeto de empresa, e que estão se dando muito bem, estão trabalhando, estão desenvolvendo, estão crescendo como nunca, com verdadeiras locomotivas. Então, eu fico muito feliz, sou muito honrado, nossa, que felicidade é minha, transborda. E como é que começou tudo? Ah, começou que há 20 anos montamos a nossa empresa, eles não trabalhavam conosco, eles estavam em outras coisas, jogando bola e tudo mais. E aí, assim, começaram, depois começaram a estudar, dois fizeram engenharia, os outros dois foram estudar, e começaram cada um a trabalhar comigo. E foram assim, começaram assim desde, na empresa mesmo, desde 2009. Aí veio essa energia nova. Aí, energia nova, e começaram tudo só desenvolvendo e crescendo, e aprendendo com o pai. Hoje, o pai está aprendendo com eles. Olha que legal. Muito legal, muito legal. É cíclico, né, Malu? É verdade. E essa festa hoje é para comemorar, então, tudo isso? Para comemorar, alegria, honra, alegria, gratidão a Deus, gratidão às pessoas, aos parceiros, aquelas pessoas que acreditaram realmente em nós, que nós temos uma estrutura familiar por trás e por dentro da nossa empresa, que nos protege e que faz com que nós cresçamos cada vez mais com alegria, com honradez, com compromisso, com honestidade. gratidão a Deus, se entende? E ética. Isso é muito importante. E o Rodolfo é diretor de operações do Grupo GR. Bom, isso significa que operacionar tudo ali está na tua mão? Exato. Hoje, todas as nossas operações aí de comerciais, de venda, administração de carteira, pós-venda, marketing, toda a parte de indicadores, tudo está dentro do meu guarda-chuva e da minha responsabilidade. Bom, você acredita que o sucesso se deva a isso? A cada um saber exatamente o que tem que fazer? Sem dúvida nenhuma. A empresa familiar, no passado, teve muita conotação negativa pela questão da desorganização, não serem empresas muito profissionais. No nosso caso, a gente foi na contramão disso, mesmo sendo empresa familiar, nós buscamos a profissionalização, trabalhamos em conselho de administração, temos executivos junto conosco também, a empresa tem crescido muito e precisamos de mais braços, mais pessoas com capacidade de pensar estrategicamente e, realmente, cada um tem seu papel muito bem definido e trabalhamos em muita harmonia e muita união uns com os outros. Quais são os projetos agora? Tem mais aqui em Barretos para entregar, né? Tem aqui em Barretos, no Masterplan, são mais ou menos 730 apartamentos, a expansão do parque, veio o Ice Bar, temos muitas novidades para serem feitas. Em Olímpia, né? Temos projetos aí pré-aprovados já em Gramado, tem projetos em construção, temos projetos internacionais que estão vindo aí, projetos no Nordeste do país, no Sudeste, em outras regiões. Então, muitas coisas boas vão acontecendo nesse ano de 2019. Bom, quem fez o cerimonial hoje aqui na festa dos 20 anos do Grupo GR foi nada mais, nada menos que ele, o bonitão Murilo Rosa, prazer te ver aqui em Barretos, matou a saudade de Barretos, você já teve uma época aqui fazendo novela, me conta. Já tive, e eu não sabia que eu ia ficar hospedado no mesmo hotel que eu fiquei. Ah, foi? Ah, vamos dizer, em 2005, tem... Mas mudou muito. Mudou, agora o Grupo GR fez uma parceria e estendeu, ficou gigante. Mas eu não acreditei, quando eu entrei, eu falei, eu conheço esse lugar, eu conheço esse lugar. Você ficou aqui em 2005, eu falei, meu Deus do céu, o elenco inteiro de América ficou aqui, foi divertidíssimo, e eu tenho recordações maravilhosas de Barretos, né? Bom, espero que você leve hoje também recordações maravilhosas. Já tô levando, já tô levando. Conta um pouquinho, assim, rapidamente, pra mim, seus projetos. Ah, eu tô estreando agora, dia 10 de maio, a segunda temporada de Rio Heroes, que é uma série de luta, quem gosta de luta, é violento, é sangrento o negócio. Eu faço o Jorge Pereira, que é um lutador real, né, é uma história real, que hoje mora em Miami, mas é um casca grossíssimo aí, e eu antes de ser ator, eu fui lutador, né? Antes de ser ator, tem tempo. Então eu nunca, ao longo desses 26 anos de carreira, eu nunca fui chamado pra fazer um lutador. E aí, quando apareceu esse projeto na minha frente, eu fiquei, assim, encantado, e agradeço a Rede Globo, que me liberou pra poder fazer esse projeto. Mas hoje, o Globo Play comprou o projeto. Então eu tô feliz, vai passar agora no Fox Premium, no dia 10, a segunda temporada, e depois vai pro Globo Play. Bom, você também é um homem de negócio, você tem uma rede de lojas de orgânicos, é isso? É isso, é isso. Tô com a Minutri, que é uma rede de alimentação orgânica, já temos aí, acho que umas 20 lojas, e nosso sonho é ter 200 lojas em 5 anos, e é interessantíssimo porque... Você vai chegar em Rio Preto, em Rio Preto tem demanda. Não, mas com certeza vai chegar, isso aí não tem dúvida, daqui a pouco você vai ver. Então é o tipo de alimentação que a gente acredita, que a minha esposa acredita, nós somos sócios dessa empresa, assim, com muita verdade e com muito amor. É aquilo que a gente quer pros nossos filhos, a gente quer pros filhos de todo mundo, né? Exatamente, exatamente. É bem pra ir, né? Exatamente, é. Olha, muito obrigada, foi um prazer. Prazer falar com você, e estamos aqui celebrando esse grupo maravilhoso GR 20 Anos. Palmas pra eles, que estão fazendo aí grandes negócios e contribuindo aí pro sucesso do nosso país. GR 20 Anos. Muito sucesso.